Nós somos criaturas eternas, nós não deixamos de existir no momento que o corpo físico é devolvido ao planeta, porque aqui nós temos um complexo de elementos químicos, e a maior parte é água, cedida pelo planeta, para que a gente se manifeste aqui na superfície do planeta, esse plano material, nessa tridimensionalidade, nesse sistema solar. Essa é a realidade, mas nós estamos como condutores desse veículo, por isso que os corpos também são chamados de veículos de manifestação, veículo de manifestação material, veículo de manifestação astral, mental, nós estamos dentro do veículo, pilotando. Isso é muito importante se ater, lógico, tem todo um conhecimento e um aprendizado para assumir esse controle do veículo. A maior parte de nós ainda somos dominados pelas egrégoras, pelas situações da sociedade, pela cultura, e fazemos tudo meio no automático na nossa vida.